Tudo bem com vocês? Eu sou a Adriele, seja muito bem-vindo ao canal. Eu te convido a entrar e tomar uma xícara de conhecimento em outros vídeos do canal. Antes desse vídeo começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para não perder novos conteúdos do canal. Então é isso, bora pro vídeo. Roda a vinheta! O primeiro passo é vocês entrarem até o Google e pesquisar por Google Fotos. Então vai estar abrindo essa abinha aqui, vocês vão clicar aqui no primeiro e vão clicar nos três pontinhos ali ao lado da tela e versão para computador. Logo após isso é só você clicar em acessar o Google Fotos, aí vai estar abrindo a outra página pra você. Onde você vai clicar ali na barrinha de configuração do próprio Google Fotos. Fotos, ele vai estar abrindo uma nova aba e então vocês vão clicar em cima de sugestões. Tá vendo que tá aparecendo aí na tela? Então vocês vão descer um pouquinho pra baixo e vão clicar em criações não salvas. E aí vai estar aparecendo as suas fotos que você acabou não aceitando a sugestão do Google ou fotos antigas, você consegue achar bastante coisa legal. Por exemplo, tem muitas dessas fotos que estão aí que eu acabei apagando do meu celular que agora eu consegui recuperar. Opa galera, esse é o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado. Foi um vídeo curtinho, mas é pra isso mesmo, pra não ter aquela enrolação chata. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal mais uma vez. Muito obrigada por ter assistido, até o próximo vídeo. Valeu!